Kratos, o grande general espartano, o humano que foi de um simples guerreiro para um poderoso deus. Não é segredo pra ninguém que a jornada de Kratos é longa e extensa. Ele realizou diversos feitos que para qualquer outro seriam totalmente impossíveis. Somente uma coisa poderia atrapalhar Kratos em sua jornada, desde que ele quebrou a jura de sangue feita com Ares, lá em God of War Anseishon, até ele finalizar sua jornada na mitologia grega, lá no final de God of War 3. Sabe o que atrapalharia o Kratos? O tempo. Porém é claro, que só atrapalharia se Kratos fosse apenas um ser humano comum, coisa que sabemos que ele não é. Quer saber quanto tempo passou desde o primeiro God of War até o último em ordem cronológica? Pois então aproveita o vídeo, porque eu vou contar pra vocês a idade do Kratos em todos os jogos da saga. Você está no canal Wesley Sabugari, eu sou o Wesley e bora lá! Antes de começarmos, quero fazer alguns adendos aqui. O primeiro é que eu criei um servidor do canal lá no Discord. Então se você quiser trocar uma ideia comigo e bater um papo com a galera, é bem simples. É só acessar o link de convite que está aí na descrição. Também convido vocês a comprarem a nova HQ do Kratos intitulada de Fala em God pelo link que também está aí na descrição. Realizando a compra com esse link, você vai estar ajudando o canal financeiramente. E por último e não menos importante, se você quiser, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Está rolando o live stream aqui no canal quase que todo dia. Então se você ativar o sininho, você vai ser notificado de quando eu estiver ao vivo para você participar da live com a gente, beleza? Agora sim, sem mais delongas, partiu para o vídeo. Bom, antes de mais nada, esse vídeo é baseado em uma pesquisa muito aceita na fanbase de God of War. E ele também conta com uma informação oficial do próprio livro de God of War. Então presta bem atenção, beleza? Vamos lá! De acordo com pesquisas do universo de Kratos, em Esparta, cada espartano começa seu treinamento com 7 anos de idade. E só pode acabá-lo com 35 se ele sobreviver até lá. Sendo assim, até lá o soldado não fica de forma alguma com a sua família. E quando eu digo família, eu incluo filhos, filhas, mulher, esposa, parente, primo, prima, nenhum. Ele não pode ficar com ninguém da sua família até finalizar o treinamento. Porém, o jogo demonstra que Kratos passava muito tempo com a sua família. Ou seja, ele já havia acabado o seu treinamento. Logo, em God of War Uncation, ele provavelmente tinha 35 anos de idade. Então a gente vai partir desse número de 35 anos para dar continuidade com a idade do Kratos em todos os jogos. Demorou? Vamos continuar! Após isso, Kratos começou a servir os deuses. E depois de 5 anos nos eventos de God of War Chains of Olympus, ele já tinha por volta de seus 40 anos. Depois de longos 10 anos de servidão a Olimpo, nós chegamos nos eventos de God of War 1. Nesse jogo, Kratos já contava com seus 45 anos de idade. E agora você vai entender o porquê em God of War 1 ele já tinha 45 anos de idade. E quando eu chegar na informação oficial, você vai ver que a conta bate de forma certeira. Beleza? Vamos lá! A partir daqui, não fica muito exato a idade dele em cada jogo que procede depois de God of War 1. Porém, o que sabemos de acordo com pesquisas em fóruns e fanbases, é que Kratos no final de God of War 3, ele tinha 65 anos de idade. 65. Ou seja, após God of War 1, em todos os eventos de Ghost of Sparta, God of War 2 e 3, tivemos uma jornada de 20 longos anos, até chegar no final de God of War 3. Porém, não para por aí não, pois agora vem a informação oficial. No livro novelização de God of War, é dito que se passaram 50 anos desde que Kratos deixou a Grécia. Ou seja, no atual God of War, Kratos tem nada mais nada menos do que seus 115 anos de idade. E isso é confirmado no livro oficial do mundo de God of War. Você viu como a conta bate certinho? Caso você não pescou bem as informações, volta o vídeo aí pra você prestar mais atenção na nossa conta, beleza? Mas e aí, você sabia dessas informações? Se você sabia, deixa aí nos comentários, beleza? Aproveita também e comenta o que você achou da proposta do conteúdo apresentado nesse vídeo. E também é claro, se for possível, já se inscreve aí, ativa o sininho e deixa o like. Espero que tenham gostado. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e conto com a sua presença nos próximos vídeos. Muito obrigado, valeu, fuz!